Uma bota legal dessas de cano comprido Um velho jeans e um cinto bom de couro curtido Um chapéu na cabeça e a jaqueta surrada Confere tudo e vê se não tá faltando nada Chama a turma que a festa começa na estrada Chama a turma que a festa começa na estrada Quem sabe dar um passo de cowboy Levante as suas mãos pro céu Grita bem alto, eu quero ouvir Quem manda aqui é a galera do chapéu Quem manda aqui é a galera do chapéu Coração avisou Que o amor vai chegar Tranque a porteira do peito E não deixe de entrar Coração avisou É melhor se cuidar Segura as rédeas, não deixe o amor e a paixão Te derruba Coração de cowboy Não é de ninguém Não cria raízes Por onde passou O cowboy de ventade Tem o corpo fechado Pro amor Minha paixão é rodeio O meu amor é você Seguro a rédea da fera A minha meta é vencer E peço a Nossa Senhora Para me proteger Quando essa festa acabar Levo um troféu pra você A boca a minha vida Me espera E não tô indo te ver Você laçou o meu coração Não tem pra onde correr Eu sinto falta do cheiro Do abraço apertado Do beijo molhado Já é final de rodeio Tô voltando pra casa Pra ficar do seu lado Hoje tem festa na arena O show já vai começar A noite faz ser pequena E muito peão pra montar Segura que abriu a porteira Viaja mais um campeão Faz levantar a poeira Faz sua festa peão e vai Vai na batida do seu coração Na força da sua mão Vai peão Comboi da América Oito cem Oito cem Oito cem Oito cem Já tudo pronto Vai começar o rodeio Cidade para pra viver Essa emoção Nesse momento as luminárias Se apagam Chuvas e fogos Enfeita a escuridão Quatro crianças Traz a imagem de uma santa Nossa Senhora Aparecida do sertão E os peões Colocam chapéu no peito E de joelhos Todos pedem proteção Quem tem paixão Sente saudade Sou sertanejo Estou vivendo na cidade Quando a tristeza Me aperta o peito Tudo certo Atrás dos pretes O palco agora é a arena O louco O louco Douro anunciando O peão preparando Vai entrar em ser No cavalo Louro Douro Sempre a mesma emoção Pra senhora Aparecida Guarda a sua vida Pede em oração E eu não esquece São oito segundos Depois que a torteira abrir No lombo desse bicho bravo Tem que ter cuidado Não pode cair A batalha enlouquece São oito segundos Você precisa resistir Esfora bateu do ruim A guerra foi vencida Podem aplaudir O palhaço Estava a vida Sempre dando proteção Interferindo no perigo Quando alguém sem sorte Vai direto ao chão Levando a sátua de a poeira Pois o susto já passou Você também fez sua parte Que é tão importante Dentro desse show E eu não esquece São oito segundos Depois que a torteira abrir No lombo desse bicho bravo Tem que ter cuidado Não pode cair Uma bota legal Dessas de cano comprido Um velho jeans e um cinto Bom de couro curtido Um chapéu na cabeça E a jaqueta surrada Um velho jeans e um cinto Que não tá faltando nada Chama a turma Que a festa Começa na estrada Chama a turma Que a festa Começa na estrada Quem sabe dar um passo De cowboy Levante as suas mãos Pro céu Grita bem alto Eu quero Quem anda aqui É a galera do chapéu Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero